Manoel Manoel aproveita a brisa Que ela ainda está levinha Manoel aproveita a brisa Que ela ainda está levinha A algeveira da tua camisa Era de uma camisa minha A algeveira da tua camisa Era de uma camisa minha Ao ver isto se consola Manoel amigo meu Ao ver isto a gente se consola Manoel amigo meu E também vejo uma rola Da camisa do Eliseu Tu também tens uma rola Da camisa do Eliseu Eu sei que és meu amigo Escuta o Eliseu Eu sei que és meu amigo Escuta o Eliseu Foi quando dormi contigo Em São Bartolomeu Foi quando dormi contigo Em São Bartolomeu O Manoel bem que tentou Vestir-se hoje com higiene O Manoel bem que tentou Vestir-se hoje com higiene Trouxe-se hoje com higiene Trouxe a camisa que usou Na sua comunhão sobe Trouxe a camisa que usou No dia da comunhão sobe Música Eliseu faz teu papel Fecha a roupa no baú Eliseu faz teu papel Fecha a roupa no baú E olha que o Manoel Está mais prezado que tu E olha que o Manoel Está mais prezado que tu És das pessoas prezadas Manuel enquanto cantas És das pessoas prezadas Manuel enquanto cantas Casaco de golas levantadas É a única coisa que levantas E tu és homem sensato Que hoje aqui apareceu E tu és homem sensato Que hoje aqui apareceu Manuel desce-me o fato E empresta ao Eliseu Manuel desce-me o fato E empresta ao Eliseu Eu bem estado estou Isto te digo aqui Eu bem descansado estou Eu te digo isto aqui A coisa já se levantou A coisa já se levantou Descança não é para ti A coisa se levantou Descança não é para ti O Manuel veio prezado O Manuel veio prezado Para cantar as suas gentes O Manuel veio prezado Vê os antigos Vê os antigos combater Manuel amigo meu Gosto da forma que canta Manuel amigo meu Gosto da forma que canta E o casaco do Eliseu E o casaco do Eliseu Nem sequer as golas levanta E o casaco do Eliseu Nem sequer as golas levanta Oh Manuel se fores correto Quero o teu casaco aquecido Manuel se fores correto Dá-me o teu casaco aquecido Até porque eu estou inquieto Para um dia te ver despido Até porque eu estou inquieto Para um dia te ver despido Manuel pessoa sensata Que hoje aqui continuas Não és pessoa ingrata E hoje aqui continuas Oh menos tens uma gravata O José nenhuma nem duas Ou menos tens uma gravata O José nenhuma nem duas Escuta oh meu senhor É aquilo que te vou dizer Escuta oh meu senhor Escuta o que te vou dizer Isto não a nenhum motor Que te vai hoje a cacer Isto não a nenhum motor Que hoje te vai a cacer Ele presou-se para vestir Mas no fim não chegou a horas Ele presou-se para vestir Mas no fim não chegaste a horas Foste visto foi a sair Da casa de bem das senhoras Foste apanhado a sair Da casa de bem das senhoras A piada que ele deu É mais doce do que o mel A piada que ele deu É mais doce do que o mel Eu queria ver o Eliseu Com o casaco do Manuel Eu queria ver o Eliseu Com o casaco do Manuel Manuel Se tu me chamas E não me achas tão fraco Oh Manuel Se me chamas E não me achas tão fraco Se de facto tu me amas Dá-me esse teu casaco Que seria caso tu me amas Dá-me esse teu largo casaco E tu tens boas ideias Até talvez das mais finas E tu tens boas ideias Até talvez das mais finas Eu lhe tenho as alzebeiras cheias De bolas de matifalinas Eu tenho as alzebeiras cheias De bolas de matifalinas Eu até me arrepio Com isto que estás a dizer Eu até me arrepio Com aquilo que estás a dizer E se agora tens frio Eu volto para te dar Eu agora se tens frio Eu vou viver a tua As bolas de matifalinas Como o Marcelo tem dito As bolas de matifalinas Como o Marcelo tem dito Devem ter sido feitas na China Devem ter sido feitas na China Com a água fina Porque estava a comer Uma bola de naftalina Porque estava a comer Uma bola de naftalina Com a naftalina Te consolas Manuel fiz o que pude Com a naftalina Fiz o que pude Manuel por falar em bolas Como é que estás de saúde Como é que estás de saúde Com a naftalina Vejam como isto sempre uma Escutem Povo das ruas Vejam como isto sempre uma Escutem Povo das ruas Eu estava a comer uma Eu estava a comer uma O Elis eu estava a comer duas Eu estava a comer uma E o Elis eu a comer duas Elas não eram nada grandes E isto é para dizer Elas não eram nada grandes Isto não te vou dizer Porque elas só te expandes E não te posso oferecer Porque elas são muito grandes Eu não te posso oferecer Manuel sei que te consolas A cantar tal igual como eu Mas olha que para meias bolas Já nos basta o Elis eu Mas olha que para meias bolas Já nos basta o Elis eu O Elis eu estava a irrelor Também a língua fiel O Elis eu estava a irrelor Também a língua fiel Pois é de muito pensar Nas bolas do Manuel Nas bolas do Manuel Pois é de muito pensar Nas bolas do Manuel A minha língua A minha língua eu enrolo Como já deram por isso A minha língua eu enrolo Como já deram por isso O que é certo é que me consolo Em provocar rebeliço Em provocar rebeliço Vem a que eu me consolo Em provocar rebeliço Digo adeus aos pecadores Digo adeus à multidão Digo adeus aos pecadores Digo adeus à multidão Digo adeus aos cantadores E palmas para a comissão E palmas para a comissão Digo adeus aos cantadores Digo adeus aos cantadores E palmas para a comissão Obrigado a multidão Eu que não te sou as leiras Obrigado a multidão Obrigado a multidão Eu que não quis dizer as leiras Obrigado a multidão 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 Só me resta pedir perdão Pelo atraso que hoje tive Só me resta pedir perdão Pelo atraso que hoje tive Uma festa é uma batalha Dá trabalho noite e dia Uma festa é uma batalha Dá trabalho noite e dia Palmas para quem trabalha Para as festas da freguesia Palmas para quem trabalha Para as festas da freguesia Por isso este atrasado E além disso mal vestido Por isso este atrasado E além disso mal vestido Fica-vos muito obrigado Por terem aparecido Fica-vos muito obrigado Por terem aparecido E a sarta se atrasou Não fez banho o seu lugar A sarta se atrasou Não fez banho o seu lugar Mas esta gente esperou Para vos ouvir cantar Mas esta gente esperou Para vos ouvir cantar Adeus lindos lindos Adeus lindos altarenses Que me queiram desculpar Obrigado aos altares Que são Roque e a Virgem Mãe Obrigado aos altares Que são Roque e a Virgem Mãe Transforme os vossos bares Num presépio de volem Transforme os vossos bares Num presépio de volem Eu esta flor quero dó-la Ao Manuel se aceitares Eu esta flor quero dó-la Ao Manuel se aceitares Que é o mesmo que entregá-la A este povo dos altares E é o mesmo que entregá-la A este povo dos altares É o mesmo que entregá-la A este povo dos altares É o mesmo que entregá-la 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 Obrigado.